...abriu a porta do guarda bem, bora ver o Carlos volta na contramão, joga o braço, joga o braço, volta, ele vai te engolir, posicionado bem, até o feio do segundo, sensacional! É, deve vir aí uma super nota, que touro bom, gente, você viu que ele foi ali no cantinho, ficou igual um catacoado no canto da sala, que você não tem jeito de pegar, observa, ele bate e junta, olha o braço dele, como é que ele leva, que ele leva, leva o corpo da perna certa, e o touro batendo, dando 110%, é assim que a gente quer ver, esse é o estilo da liga, vamos ver, nota?